Oi gente, muito prazer em ter vocês aqui de volta no meu canal. Se esse é o seu primeiro vídeo, eu sempre gosto de me apresentar. Eu sou a Aline de Jesus, muito prazer. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho em todas, pra sempre quando eu postar vídeos novos, você ser notificado. Aqui no canal eu trago vídeo duas vezes na semana, geralmente na segunda e na sexta. E também às vezes tem vídeo extra. O meu nicho é cabelo, mas de vez em quando eu posto um vlog. Hoje eu vou cuidar dos meus cabelos, que originalmente é cacheado e tá aqui escovado. Já escolhi todos os produtinhos, vou estar experimentando aqui com vocês. Esses produtos aqui da Pantene, que diz que preenche e blinda, ou seja, dá corpo ao cabelo e muito selamento. Ele é indicado pra aquelas pessoas que amam finalizar o cabelo com fonte de calor. Seja secando os cachos, né? Com o difusor ou fazendo finalização com escova e chapinha, que é coisa que eu gosto muito, né? Diz que é para cabelos danificados até pelo calor. Diz que a fórmula tem o pH balanceado. Pra você que não sabe ainda muito bem como funciona esse negócio de pH, é que quanto mais o pH for próximo de 3, mais selante o cabelo fica, né? Fica mais selado. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que ficar... Ai meu Deus, eu só tenho que usar produtos com pH baixo. Não, nem sempre o nosso cabelo necessita de um pH tão baixo assim. Às vezes um pH 4 já vai resolver aí. Ó. As embalagens são bem bonitinhas, né? Eu comprei essa versão aqui pequena pra estar experimentando e eu ainda tenho bastante shampoo aí. Não tô precisando. Eu não vou conseguir ler muito bem essas letrinhas aqui. Então, à medida que o vídeo for correndo aí, eu vou falando mais um pouco sobre eles. Ai, o cheiro é muito bom. Um cheirinho que lembra bala, sabe? Aí, pra finalizar o meu cabelo, eu escolhi esse creme de pentear que é um dos meus favoritos e já tem um tempinho que eu não uso ele. Também, antes do creme de pentear, vou usar esse óleo aqui, ó. Quero que ele acabe logo. E eu não sei se eu faço um tratamentozinho com essa queratina aqui, né? Pra combinar com o shampoo e condicionador. Ou também não sei se eu misturo com o creme de pentear. Então, pra vocês verem aí como vai acontecer, assista esse vídeo até o final, tá bom? Vou mostrar como o meu cabelo tá. Meu cabelo ainda tá muito bonito desde a última finalização. E olha que já tem quatro dias que eu finalizei esse cabelo. Ó. E o cabelo não fica amassado não, viu? Ó. Tá muito bonito ainda o meu cabelo. Só que depois de quatro dias, quando não tem nenhum imprevisto, eu gosto de já tá lavando o meu cabelo, sabe? E olha como tá bonito esse cabelo ainda, ó. Usei a Prolonge da L'Oreal e o cabelo ainda tá maravilhoso, ó. Eu cortei dois dedinhos aqui, ó. Tô cortando o meu cabelo aos poucos. Teve até uma pessoa que não sei se é inscrita aqui do canal que me deu umas dicas, né? Pra as pontas ressecadas do meu cabelo. Mas é porque, ó. Eu tô cortando aos poucos. Porque, pra quem não sabe, eu passei por um corte químico. E eu tô cortando o meu cabelo aos poucos. Eu acho que já tá mais ou menos daqui pra baixo, ó. Eu tô cortando aos poucos. Agora, bora lá pro tanque lavar esse cabelo, né? Mostrar meus cachos pra vocês que ainda não conhecem. Bora lá. O meu cabelo ainda tava tão bonito que eu quase me arrependi de lavar e cancelar tudo nesse vídeo. Daí eu comecei molhando bastante o cabelo e parecia que o cabelo não ia voltar. Mas isso é normal quando a escova é bem feita e o creme é bom. Olha como o cabelo ficou liso, somente com água. Só depois do shampoo é que os cachos foram voltando. O shampoo é fino e cremoso. Ele é um branco com fundo transparente. Muito cheiroso. E eu só fiz uma aplicação do shampoo e ele deslizou no cabelo. Dava até pra desembaraçar com os dedos. Massageei. E depois que eu retirei todo o shampoo, eu senti que as cutículas do cabelo ficaram abertas, mas não tão abertas. Ou seja, o cabelo ficou limpo e senti que o cabelo ficou hidratado. E olha, na primeira lavagem o quanto de espuma que já saiu. E eu senti que ficou bem limpinho, né? Então eu não repeti a operação, não achei que foi necessário. E olha como o meu cabelo ficou com um aspecto bonito depois do shampoo. Nem parece que eu tinha retirado apenas o shampoo. O cabelo realmente ficou encorpado. Foi um shampoo muito bom. Eu amei o shampoo. Daí eu tiro o excesso de água e decidi usar um pouco dessa carga de queratina. Eu na verdade me arrependi, porque pra mim que eu acho que ela combina mais pra finalizar o cabelo. Mas, enfim, né? Eu quero também que ela acabe, porque ela tá rendendo demais. Daí eu apliquei um pouquinho da queratina e tô desembarassando o cabelo só pra depois enluvar. É assim que eu faço. Eu acho que assim a aplicação é melhor e o cabelo absorve melhor os produtos que eu aplico. Daí eu enluvo, mexa a mexa, isso faz toda a diferença, viu? Nos tratamentos. No dia que você tirar pra cuidar do cabelo, cuida do cabelo mesmo, porque exige tempo. Não é só você aplicar a máscara lá, o produto e deixar o tempo agir, não. Você tem que massagear o cabelo, fazer esse processo de enluvar. Dividir, mexa a mexa e só depois enxágua. O vídeo tá acelerado, mas eu enluvei bastante o cabelo. Pinteei pra ficar mais alinhado e dei um tempinho aí de apenas 5 minutos. E até que caiu pouco o cabelo, viu? Só caiu esse cabelo aqui. A gente tá embeleçando. É. É. Eu tô tudo velho aqui lá, já. É. Ela vai arrumar eu de novo, tô velho. Tô triste. Tem que fazer os vídeos, senão eu vou perder meu lugar pra senhora, né? Vamos só mandando recado pra senhora. Ninguém fala nada pra mim, só fazendo o marinho agora. Brincadeira, dá, bota? Não. É, não. Não manda recado pra senhora, vê pra ela mesmo, foi. Ah, meu Deus. Aham. Aham, agora tem filha agora no Brasil todo. Ah, pelo amor. No mundo todo. É. Dê tchau aí, Dã Maria, pros seus seguidores aí. Dê tchau que eles tão vendo a senhora aí na porta. Dê tchau. E aí, meus amigos, tô tomando café. Uh, coisa boa. Olha aí, ó. Tá beleza. Olha aí, ó, Dã Maria aí, ó. Só no cafezinho com biscoito, né? Só no biscoitinho. Só no biscoitinho. E aí, Dã Maria. O que é todo, viu? Só Deus, né? Só Deus na casa. Esse condicionador da pantania é muito bom. Céu lança. Na hora de aplicar qualquer condicionador, eu enluvo. Sempre tiro o excesso de água antes do cabelo e enluvo, como se eu estivesse enluvando a máscara. E espero sempre de dois a três minutinhos enluvando. Eu sempre dou umas cortadas no vídeo, acelero, pra não ficar muito enjoativo e longo fazendo as mesmas coisas, né? Então, eu tô penteando com muita calma o cabelo, enluvando e olha como o cabelo ficou desmaiado. Até parece que eu acabei de aplicar uma máscara e realmente eu tô sentindo um peso de preenchimento, sabe? Muito bom. Já tô ansiosa pra ver como vai ficar o meu cabelo depois que secar, né? Mas esse condicionador, na verdade, ele já tá parecido com aquele que já usei aqui no canal. Que é o Equilíbrio Raiz e Pontas. A performance tá bem parecida. O meu cabelo ficou bem soltinho. Eu amei a sensação que o meu cabelo ficou. E agora eu dou mais uma penteadinha. Vou dividir e vou fazer a minha fitagem com o creme de penteada seda. Esse creme de penteada seda deixa o meu cabelo muito cheiroso e segura bem os cachos. E olha como meu cabelo tá desmaiado. E antes eu aplico o óleo, que o óleo dá um toque mais especial pra um cabelo que é seco. O cabelo fica mais solto e brilhoso. A forma como eu aplico o creme de pentear é como se eu estivesse aplicando a máscara. Vou enluvando, só que a diferença é que eu vou penteando. Vou pegando de cima, de baixo, fazendo movimentos pra estimular. Tem cremes que não precisa eu fazer esse aparato todo. Mas esse precisa porque ele dá muito falta de encolhimento. Quer dizer que ele encolhe mais o cabelo. Esse creme de pentear ele também é muito bom pra quem tem o cabelo ondulado. A forma como eu finalizo o meu cabelo, eu gosto de volume controlado. Eu não gosto daquele volume máximo e nem também tão murchinho. E esse creme dá muito falta de encolhimento. É por isso que eu fico penteando pra lá, estimulando pra cá, pra lá, pra lá, pra cá. Foi assim que meu cabelo ficou depois que secou já à noite. Ficou perfeito, na minha opinião. Bem alinhado, brilhoso, sedoso e selado. Fora que tá com um cheiro muito bom. Porque o kit combinou com o cheiro da seda. Espero que vocês tenham gostado da rotina experimentando esse kit. Se você pediu muito, deixa aqui nos comentários e fala que você também pediu e estava ansioso por esse vídeo. Hoje é o meu dia seguinte, né, ou seja, o meu day after. Meu cabelo amanheceu bonito, com os cachos definidos, fora e levemente sequinho. Mas eu não vou dar isso como um ponto negativo, ó. Eu acho que o meu cabelo, no dia seguinte, sempre tá amanhecendo bom agora, ó. Tá um pouco assim, desalinhado porque não arrumei nada. Eu só acordei, lavei o rosto e vim gravar esse DF. No cabelo eu não fiz nada. Eu não sei porquê, mas esse lado aqui tá ficando mais definido do que esse daqui. Enfim. O que eu tenho a dizer sobre esse kit aqui é um kit realmente muito bom, mas não é surpreendente. A performance parece com aquele raiz e pontas. Aquele da hidratação que tem algas marinhas e óleo de baobá. Muito, muito parecido, principalmente o condicionador. Ele é selante, cheiroso, parece uma máscara, sabe? Parece que eu tô aplicando uma máscara no cabelo da corpo. Deixa o cabelo com aquele pezinho gostoso. O shampoo parece que tem uma baba de quiabo, sabe? Desliza pelo cabelo, é bem desembaraçante. Não deixa o cabelo duro, deixa o cabelo macio. E fez uma limpeza, assim, na minha opinião. Eu senti que foi uma limpeza forte. Eu fiz só uma aplicação do shampoo e já achei que é muito legal. O cheiro ficou no meu cabelo, assim, até o meu cabelo tá úmido, o cheiro ficou no meu cabelo. Agora o cheiro não... Não, meu cabelo ainda tá cheiroso, só que eu acho que esse cheiro é o cheiro do creme de penteada seda. Então é isso, ó. São produtos muito bons, mas não são produtos surpreendentes, tá bom? Minha nota de 1 a 10 é 9,5. Eu não vou dar 10 porque ela já tá parecida com o raiz e pontas, tá bom? Só por isso mesmo, mas assim, eu achei que são bons, mas não são surpreendentes, deu pra entender? Quando eu for usar fonte de calor, aí eu gravo pra vocês, quando eu for usar esse kit aqui. Eu não vou usar fonte de calor só usando shampoo e condicionador. Não vou fazer isso porque o meu cabelo é um cabelo danificado. Então se eu fizer isso, eu vou enfraquecer o cabelo, né? E a escova geralmente não dura. Então é isso, ó. Agora eu vou passar um óleozinho no meu cabelo, depois que eu desligar aqui o vídeo. E o cabelo vai ficar com um aspecto ainda melhor, mas vocês estão vendo que o cabelo tá sedoso. Tá sem frizz. Então os fiozinhos vão lá e pra cá, né, gente? Porque é um cabelo, né? E eu dormi. Não dormi de tocar de cetim nem nada disso. E olha, eu considero que o cabelo não tem um frizz. Não tá desalinhado. E gostei muito. Claro que também, isso aqui foi em conjunto, né? Porque o creme de pentear, ele me proporciona bons DFs quando eu uso. Mas olha, o kit foi bom. Foi bem bom. Só não foi surpreendente, mas foi muito bom. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O que eu falei foi segundo a minha experiência. Deixa a experiência de vocês aqui nos comentários, caso vocês já tenham usado. E sim, eu recomendo, caso você tenha interesse em usar. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.